Nessa sexta-feira louca teremos o quadro Aparições. O guruzão da direita, Olavo de Carvalho, faz uma visita pouco amigável ao humorista Paulo Vieira. Vamos ver o que acontece, meu querido Reginaldo. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado pelo preâmbulo, Emílio. Mas que porra, hein? Nem no inferno eu tenho mais sossego, Carvalho. Não posso falar muito palavrão, porque na diretora briga. Esses comunistas Nutella não valem nada, porra. Porque eu já falei isso, já disse isso desde 1920. Eu sou do tempo que o comunista comia criancinha. Hoje, os comunistas de hoje, eles comem feijoada light e feijoada vegana, cacete. Esse Paulo Vieira é uma fraude. Essa é a tia Anastácia do Cinto Picapá Amarelo. Disfarçado, porra. E foi no casamento do Lula e da Jânia só pra comer. Saiu de lá quicando, mas canita. Eu não vou gastar mais a minha pós-vida com esse cidadão, tá certo? Então, vamos te encantar, vocês. Não me aborem mais e vão pro inferno, tá certo? Nossa, seu Olavo. Vem com o bordãozinho. Nossa senhora, gente. É diferente, né, cara? Nossa. Eu vou falar pra você, é tão feio um senhorzinho falando palavrão. Parece que o senhor foi criado pela Dersi Gonçalves, gente. Eu só não lavo a sua boca com sabão, porque senão vai soltar a sua dentadura. E, velho, sem dentadura, fica um chupador de bife. Eu não sou comunista, coisa nenhuma. Eu sou é bonimista. O que o Boninho falar, eu faço. Beijo, Boninho. Saudades, viu? Vamos almoçar. Olha, e nem fala do casamento do Lula. Eu comi tanto doce que me deu uma dor de barriga. Tanta dor de barriga que eu tive que cagar no tanque, gente. Nossa, agora eu vou embora, porque eu tenho cinco comerciais pra gravar enquanto o senhor não faz nada. Cinco comerciais pra gravar. Tenho três programas. Tenho duas lives. Tenho mais nove permutas com o Fabinho. Beijo, Fabinho. Um beijo pra você também, Emílio. Nossa, seu fã, seu melhor do mundo, viu? Aí está o nosso querido Paulo Vieira. Saudades, nossa gente. Muito bem, muito bem. Paulinho, nossa gente. Saudades, nossa gente. Muito bem. Vamos agora, senhoras e senhores, para ele. A nossa agenda de jogo. O melhor stand-up do Brasil. O Paulo Vieira é bom? É bom. É. Sim. Não é? Talentoso. Sim. O Rabinho é bom? Muito. Sim. O Gueré é bom. Rafinha Bassos, bom? Leolins. Gueré? Você viu o texto que melhorou? É, é impressionante, cara. O Fábio Gueré também vai estar se apresentando. Daqui a pouco, agenda de shows, Gueré. Quando? Agenda de show é showzão. Hoje eu vou abrir o show. Isso. Hoje eu vou abrir o show do melhor stand-up do Brasil. Morgado? Exatamente. Estarei lá com o Gordão, lá hoje, no Gazeta, às nove da noite. Aqui no Gazeta? Ainda tem ingresso, né, Morgadão? Tem. Tem poucos ingressos ainda. Falta bem pouquinho, mas... Não foi o sold out? Não, mas até a... Ele anunciou que eu ia junto. Decadência. É, cara. Começa de mês. A turma, na sexta-feira, costuma comprar mais tarde. Até a noite esgota, se Deus quiser. Então, se você quiser ir, você sabe. Então, hoje, hoje, tem show no Teatro Gazeta. Isso. A partir das... Nove da noite. Nove da noite. Hoje, sexta-feira. Pelo programa. Tem metrô aqui na Paulista. Teatro Gazeta. Você pode ver Fábio Gueré contando a piada... Você vai contar? Ah, agora tem que contar, né? Do Guaxinim. Não, da iguana. Da iguana. Da iguana. Da iguana. Tá fazendo. Hoje, a piada da iguana... Eu faço uma de Guaxinim também. E também o nosso querido Rogério Morgado. E agora sim, vamos à agenda de shows de Rogério Morgado. É isso aí. Hoje, Teatro Gazeta. Então, corre lá no Simbla.com.br pra você ver meu show solo junto com a participação de Fábio Gueré, que vai fazer a abertura desse show. Dia 3 de setembro, mais conhecido com amanhã. Guaratinguetá também em poucas mesas. Corre, garoto. Garota. Simbla.com.br Dia 7 de setembro, tal queixão pela primeira vez em Boa Vista, em Roraima. Corre também, Simbla.com.br E a galera de Portugal tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Dia 10 de setembro, no Porto. Dia 15 de setembro, em Lisboa. O site, ticketline.pt. Dia 23 de setembro, Brasília. 24, Goianese. E 25, Goiânia. Tudo também pelo Simbla.com.br E a galera de São Pedro, interior de São Paulo. Tô chegando aí dia 6 de outubro. Simbla.com.br Mais pra frente a gente reforça esse show, tá certo? Pra contratar pro seu show, show na sua cidade, evento de final de ano, confraternização de empresa, contato arroba rogeriomorgado.com.br E o nosso Instagram tem todas as informações pra comprar o seu ingresso. É arroba rogeriomorgado, chegando nos 400 mil. Vamos lá, galera. Que alegria. Obrigado, Emílio. Boa, Morgadinho. Só pra lembrar. Por favor, traga-nos Cupuaçu. Cupuaçu. Lá de Roraima. Ah, sim. Pode deixar. Maravilhoso Cupuaçu.